Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso canal Química na Dose Certa. E essa videoaula, eu sei, eu tava devendo pra vocês uma videoaula de produto de solubilidade, KPS. Meus alunos presenciais do segundo ano, meus alunos presenciais que vão fazer Enem, eles sempre pedem, Flávio, pelo amor de Deus, coloca uma aula de KPS lá no teu canal. Aí, vocês pediram tanto, pediram tanto, pediram tanto que KPS entrou na lista de gravação e saiu. Então, vamos embora, começar nossa brincadeira. Gente, nós temos três objetivos bem simples de serem alcançados nessa aula. Primeiro objetivo, obviamente, saber o que é esse danado desse KPS. Segundo objetivo, é a gente aprender a escrever a expressão de KPS. E o terceiro objetivo, é a gente entender qual é a função pra que serve o KPS e como é que a gente vai usar uma ferramenta que a gente já conhece para calcular ou ajudar a calcular o KPS. Tranquilo? Beleza? Então, vem comigo para a gente começar essa nossa brincadeira arretada chamada KPS. Vamos embora. Galera, vamos começar. O que é esse danado desse KPS? Galera, KPS é o equilíbrio entre os íons de uma solução saturada e o soluto no estado sólido. Flávio! Aí eu faço, oi. Eu não entendi nada. Calma, que eu vou te explicar como é que esse equilíbrio entre os íons de uma solução saturada e o soluto no estado sólido acontece. Vem comigo. Galera, vê só. Eu peguei aqui... Deixa eu ligar minha caneta, né? Ó, eu peguei aqui... Saca só. Esse meu soluto AB. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, olha só, colocar um pouquinho desse meu soluto AB aqui dentro. Esse meu soluto AB, ele tem uma característica. Qual é a característica? Esse meu soluto AB, ele é um soluto praticamente insolúvel. Ele tem um coeficiente de solubilidade bem pequenininho. Galera, então quando eu coloco um pouquinho desse meu soluto AB aqui dentro, ó, O que é que vai acontecer? Praticamente todo o AB que eu coloquei vai se depositar no fundo do recipiente. Então no fundo do recipiente, olha só, eu tenho AB o quê? Eu tenho AB sólido. Isso a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Ou a gente também pode chamar de precipitado. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe que é um detalhe bastante importante. Você percebeu que eu falei pra você que esse soluto, ele era praticamente insolúvel? Por quê? Porque não existe nada na química insolúvel. Por menor que seja a solubilidade, um pouquinho ainda se dissolve. Então aqui, galera, vai existir o processo de dissolução, por menor que seja, desse meu soluto AB. Então eu vou ampliar a tela aqui, ó, pra gente ver esse processo de dissolução aqui com mais carinho. Olha só, um pouquinho de AB tá se dissolvendo. A mais, mais B menos. Galera, esse processo é um processo chamado de dissolução. Esse processo de dissolução acontece com a velocidade, que eu vou dizer, que eu vou chamar de velocidade de dissolução. Só que o mais interessante disso tudo é que, à medida que essa solução vai recebendo íons A mais e B menos, íons A mais e B menos, essa solução começa a ficar saturada, e à medida que essa solução começa a ficar saturada, esses íons, eles começam a formar novamente, olha só, o meu soluto AB. Isso a gente chama de precipitação. E essa precipitação, ela acontece com a velocidade, que eu vou chamar de velocidade de precipitação. Galera, esses dois processos, eles ficam acontecendo ao mesmo tempo. Uma parte muito pequena do soluto se dissolve, uma parte muito pequenininha que está se dissolvida, se precipita. Como esse processo, ele fica acontecendo, olha só, ao mesmo tempo, acaba existindo o quê? Acaba existindo um equilíbrio. Esse equilíbrio, eu posso representar através de uma equação, que está escrita aí. AB, olha, AB, sólido, O, dando A mais acoso, mais B menos acoso. Beleza? Aí agora, pessoal, eu quero que você entenda uma coisa importante para a gente. É o seguinte, o que eu falei? Existe um, olha só, equilíbrio. Existe um equilíbrio entre os íons da solução saturada e o soluto sólido. A gente sabe, né, que para todo equilíbrio, nós podemos escrever uma constante. Essa constante, ela vai ser chamada de constante de solubilidade, ou constante de produto de solubilidade. E essa constante, a gente vai chamar de KPS. E essa constante, ela vai ser escrita como todas as outras constantes que nós vimos aqui no nosso canal. Ela vai ser escrita da mesma maneira que nós escrevemos KC, KP, KA, KB, KW, KH. E como é que a gente escrevia, como é que a gente escreve toda a constante de equilíbrio? A concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Só que tem um detalhe, um detalhe importante. A gente sabe que em nenhuma constante de equilíbrio, a substância, o material que está no estado sólido, não entra. Então, se você olhar bem direitinho, você vai reparar que o meu reagente AB, ele está no estado sólido. Então, o meu reagente AB, ele o quê? Não entra na expressão da constante. Minha constante de equilíbrio, ela vai ser escrita apenas em função dos meus produtos. A constante de equilíbrio vai ser a concentração do íon A⁺ elevado à primeira. Flávio, por que a primeira? Porque o coeficiente estequiométrico de A é 1 vezes a concentração de B⁻ também elevado à primeira. Por que? Porque o coeficiente estequiométrico é 1. Escrevemos a nossa o quê? Constante, a expressão para a constante de produto de solubilidade. A expressão do KPS sempre vai ser escrita levando em consideração apenas os produtos. Tranquilo? Beleza? Então, não se esquece. O que é KPS? KPS é o equilíbrio entre os íons de uma solução saturada e o soluto no estado sólido. Como nós estamos falando de um equilíbrio, nós podemos escrever para esse equilíbrio uma constante. Essa constante a gente chama de KPS e a gente sempre escreve levando em consideração apenas os produtos. Tranquilo? De boa? Agora eu quero ver se a gente está ligado mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou pegar dois exemplos para a gente escrever aqui, juntinho, a expressão de KPS. Vamos lá? Olha só, galera. Eu peguei aqui dois exemplos. Eu peguei a dissolução do cloreto de prata, que é o AGCL, e a dissolução do iodeto de chumbo 2, PPI 2. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cloreto de prata é um sal e ele é um sal praticamente insolúvel. Eu coloquei essas duas imagens exatamente para que a gente pudesse ver. Você está vendo esse branquinho aqui na tela? Gente, esse branquinho que você está vendo aí na tela é o AGCL. É o nosso precipitado. O que eu falei? Esse cara, por menor que seja a solubilidade dele, e você está vendo que a solubilidade dele é baixinha, ele forma um precipitado, sempre vai haver um pouquinho dissolvido. Esse pouquinho dissolvido está em equilíbrio, olha só, com o sólido. Eu posso escrever a expressão de KPS. Para escrever a expressão de KPS, eu sempre vou levar em conta quem? Apenas os produtos. Quem são os produtos? AG+, ICL-. Então, a nossa expressão de KPS para esse equilíbrio, olha, vai ser, olha que legal, a concentração de AG+, vezes a concentração de CL-. Essa é a expressão de KPS para o cloreto de prata. Tranquilo? Agora vê que massa. Do lado, eu coloquei o odeto de chumbo 2. Ei, ei, você está vendo esse amarelinho aí? Esse amarelinho, cara, é PBI2. Que mesmo é, Flávio? É, esse amarelinho é PBI2. Esse cara aqui é um precipitato, é um precipitato amarelo. Ó, PBI2. Olha como é que é a dissolução desse cara. PBI2, mais 2, mais 2 vezes e menos. Como é que é a expressão para a constante de equilíbrio desse cara? Eu vou levar em consideração apenas quem? Os produtos. Então, a expressão de KPS para esse cara vai ser a concentração de PBI2, vezes a concentração de I- elevado ao quadrado. Flávio, por que elevado ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico de I- é 2. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, o nosso primeiro objetivo da aula foi alcançado. Olha só. A gente sabe o que é o coeficiente. A gente sabe o que é o produto de solubilidade e a gente ainda sabe escrever a expressão para a constante de equilíbrio do produto de solubilidade. Mas agora, vem a grande pergunta. E a grande pergunta é, para que serve esse KPS? Galera, presta bem atenção. Que o KPS vai ser uma ferramenta importantíssima que a gente vai ter para fazer a previsão da solubilidade de determinadas substâncias. É, eu vou usar o KPS para fazer a previsão da solubilidade de algumas substâncias. Flávio, e como é que a gente vai fazer isso? Olha o exemplo que eu trouxe. Presta atenção. Eu peguei dois sais. O BaCO3, que a gente chama de carbonato de bário, e o BaSO4, que a gente chama de sulfato de bário. E eu forneci para você o quê? O KPS dos dois sais. O que eu quero que você observe? Qual KPS é maior? Flávio, por quê? Porque você não vai esquecer disso. Quanto maior o valor do KPS, maior a solubilidade do composto. Quanto menor o valor do KPS, menor a solubilidade do composto. Aí veja. O KPS do carbonato de bário é 1,6 vezes 10 a menos 9. E o KPS do sulfato de bário é 1,1 vezes 10 a menos 10. Ei! Qual é o maior KPS? Que número é maior? 10 a menos 9 ou 10 a menos 10? Quem é maior é 10 a menos 9. Se 10 a menos 9 é maior que 10 a menos 10, eu posso dizer que o carbonato de bário é mais solúvel quando comparado ao sulfato de bário. Gente, preste atenção. De hoje em diante, você vai encontrar, você vai usar esse KPS, que é nada mais nada menos do que um número, como uma ferramenta na previsão da solubilidade de substâncias. Tranquilo? Beleza? Agora eu quero que você se ligue nessa observação, que eu quero que você fique atento, principalmente você, meu aluno do SSA2, aqui de Pernambuco, e você que vai fazer algum vestibular do sul do país, o ERG, FUVEST. Essa observação é para vocês. Vem cá. Pessoal, te dei dois SSAs hipotéticos. AX, que se dissocia para A mais e X menos, e tem o KPS de 1 vezes 10 a menos 10, e AX2, que vai se dissociar para A mais e 2 vezes X menos, com o KPS de 4 vezes 10 a menos 12. A pergunta é bem simples. Qual o sal mais solúvel? Veja só. Você, a partir do que eu falei anteriormente, você vai dizer, ô gente, 10 a menos 10, olha só, é maior que 10 a menos 12? Então, o sal AX, por apresentar um maior valor de KPS, é mais solúvel. Ah, matei AX. Cuidado com isso. Muito cuidado. Por quê? Você só vai usar o KPS como ferramenta de previsão da solubilidade se a proporção iônica entre os sais que estão sendo comparados for a mesma. Flávio! Não entendi não. Então, calma, vou te explicar agora. Galera, perceba que quando eu peguei o carbonato de bário e eu fiz a dissolução, eu produzi um bário mais 2 e um carbonato. A proporção é de 1 para 1. Quando eu fiz a dissolução do sulfato de bário, eu produzi um cátion bário e um ânion sulfato. A proporção também é de 1 para 1. Veja que a proporção iônica, a proporção entre os íons desses dois sais, ela é igual 1 para 1. 1 para 1. Quando a proporção iônica entre os sais for igual, o KPS é a ferramenta. É a ferramenta que você vai utilizar para a previsão da solubilidade. Só que, nesse exemplo aqui, eu não tenho a mesma proporção em íons. Se você reparar bem direitinho, o Ax, ele produz 1 a mais e 1x menos. E o Ax2, ele produz 1 a mais e 2x menos. Veja, repare, a proporção entre os íons não é a mesma. Como a proporção entre os íons não é a mesma, eu não posso utilizar o KPS como ferramenta de previsão da solubilidade. então eu não posso com o valor de KPS dizer quem é mais e quem é menos solúvel. Aí você diz assim, oxe, agora lascou, foi tudo, fudeu, fudeu. E eu vou, como é que eu vou saber, Flávio, quem é mais e quem é menos solúvel? aí se liga. Por quê? Porque a gente vai saber quem é mais e quem é menos solúvel através do coeficiente de solubilidade. Vocês sabiam que eu posso utilizar o KPS para descobrir a solubilidade de cada um desses sais? É, é, eu não vou usar o KPS para saber quem é mais ou quem é menos solúvel. Eu vou usar o KPS nesse caso aqui para descobrir o coeficiente de solubilidade e consequentemente comparar a solubilidade dos dois compostos. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos embora! Só que antes eu quero deixar bem claro para vocês, né? Que KPS é diferente de solubilidade. Solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve numa quantidade fixa de solvente até formar uma solução saturada e KPS é o quê? KPS é um número, né? É um número, é uma constante de equilíbrio. KPS é diferente de solubilidade mas ele se relaciona um ajuda o outro. como? Deixa eu te mostrar agora. Olha só que legal! Calcule o KPS do sulfato de prata. Ele deu solubilidade do sulfato de prata 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Olha o ponto da questão. Calcule o KPS. Gente, para calcular o KPS o que eu preciso? Eu preciso das concentrações dos íons desse cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o AG2SO4 Opa! Vou pegar o AG2SO4 e eu vou fazer a dissociação desse cara. 2 AG mais mais SO4 2 menos. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever a expressão de KPS. A expressão de KPS para esse sal vai ser a concentração de AG mais ao quadrado vezes a concentração de SO4. De boa? Aí repara, preste bem atenção. Para calcular o KPS o que eu estou precisando? Eu estou precisando da concentração do AG mais e eu estou precisando da concentração do SO4. Flávio, como é que a gente vai encontrar essas concentrações? A gente vai encontrar essas concentrações com a ajuda dessa informação. O que ele está me falando? Ele está me falando que a uma determinada temperatura eu consigo dissolver no máximo 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro de quem? De AG2 SO4. Aí está AGSO4 mas a gente sabe que é AG2. Tranquilo? Então, eu estou dizendo para você que ele me disse que eu consigo dissolver no máximo 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro de AG2 SO4. Ei, se eu sei a quantidade de AG2 SO4 que eu dissolvo porque ele me disse isso vai ser dito eu vou saber quanto eu tenho dissolvido dos íons. Sabe por quê? Porque eu sei a proporção estequiométrica. Eu sei que 1 AG2 SO4 me dá 2 AG e 1 SO4. então eu sei que eu vou ter 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro aí eu vou representar por emissão e 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. É só fazer o quê? A proporção entre os íons. Olha que eu vou encontrar o valor de KPS com a ajuda de quem? Com a ajuda da solubilidade. E agora Flávio? E agora a gente só vai fazer uma substituição. O KPS vai ser olha só a concentração de AG mais elevado ao quadrado vezes a concentração de SO4 2 menos elevado à primeira. quanto é a concentração de AG mais? 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5 nosso KPS vai ser 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vai dar 4 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado vezes a concentração de SO4 2 vezes 10 a menos 5 beleza? nosso KPS vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado vai dar 16 vezes 10 a menos 10 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vou vir aqui pra cima tá? Nosso KPS vai ser igual a quem? 16 vezes 2 32 vezes 10 a menos 15 caraca Flávio a gente descobriu o KPS com a ajuda da solubilidade Flávio o que é que tu fez mesmo? gente eu não quero KPS então pra achar o valor de KPS eu preciso da concentração do AG mais e do SO4 e pra achar essas concentrações o que ele me deu? ele me deu a solubilidade do AG2SO4 ele me disse que a solubilidade desse cara é 2 vezes 10 a menos 5 eu tô querendo dizer pra você que eu consigo dissolver desse cara 2 vezes 10 a menos 5 se eu consigo dissolver 2 vezes 10 a menos 5 do AG2SO4 eu consigo descobrir por proporção estequiométrica quanto eu consigo dissolver dos íons foi exatamente isso que a gente fez beleza? tranquilo? agora eu com a ajuda da solubilidade descobri o KPS mas eu também posso olha só com a ajuda do KPS descobrir a solubilidade ah não Flávio eu não acredito acredite? vamos ver olha só calcule a solubilidade do hidróxido de alumínio e o que ele deu pra gente? ele deu o valor do KPS do hidróxido de alumínio caraca Flávio como é que a gente vai fazer isso? calma presta atenção se ele deu o valor de KPS é porque a gente vai ter que utilizar o danado do KPS então como a gente vai ter que utilizar o danado do KPS vamos escrever a expressão de KPS pra essa base vamos então Al OH3 vai se dissociar para Al mais 3 mais 3 vezes OH menos com a dissociação da minha base eu vou escrever a expressão de KPS KPS é a concentração de Al mais 3 vezes a concentração de OH menos elevado ao cubo porque aqui o coeficiente estequiométrico é 3 beleza Flávio mas e agora? aí agora a gente vai fazer o seguinte eu não estou querendo a solubilidade então eu sei que uma quantidade dessa base vai se dissolver e essa quantidade que se dissolve eu vou chamar de S pela proporção estequiométrica eu sei que se 1 mol dessa base se dissolver eu produzo 1 mol do meu cátion alumínio então se S se dissolver eu vou produzir S do cátion alumínio por quê? porque a proporção é de 1 para 1 mas se 1 de Al OH3 se dissolver eu produzo 3 de hidroxila 3 de OH- então se eu dissolver S eu vou dissolver eu vou produzir 3 vezes S 3 S tranquilo? de boa? preste atenção que essas quantidades que a gente tem aqui olha só essas quantidades que tem aqui são as quantidades dos íons que estão dissolvidas são as quantidades dos íons que olha entram se encaixam na expressão de KPS então agora eu vou fazer uma substituição KPS preste atenção agora KPS vai ser a concentração de Al 3 mais vezes a concentração de OH- olha só ao cubo KPS vai ser igual a concentração de Al 3 mais olha só S vezes a concentração de OH- 3S se liga 3S ao cubo tranquilo? KPS vai ser igual a S vezes 3 ao cubo dá 27 27 S ao cubo a expressão de KPS eu vou subir eu vou botar aqui em cima tá? KPS vai ser igual a 27 S a quarta aí você diz assim sim Flávio 27 S a quarta meu irmão entende não ei tu não tem um valor de KPS? então eu vou substituir 2,7 vezes 10 a menos 11 é igual a 27 S a quarta eita Flávio olha só o que eu vou fazer 2,7 vezes 10 a 11 é 27 vezes 10 a menos 12 igual a 27 vezes S a quarta ei 27 vai embora com 27 S a quarta é igual a 10 a menos 12 ei S é igual a 10 a menos 3 mol por litro caraca Flávio o que é esse S? esse S é a nossa solubilidade essa é a solubilidade do hidróxido de alumínio olha galera a gente acabou de encontrar o que? a solubilidade do hidróxido de alumínio a partir do KPS então veja que solubilidade é uma coisa e KPS é outra completamente diferente mas esses dois conceitos eles se relacionam eu posso com a ajuda do KPS descobrir a solubilidade eu posso com a ajuda da solubilidade descobrir o que? o KPS beleza? eita que negócio arretado eu rapaz eu gosto de mais de KPS eu gosto tanto de KPS que eu vou fazer mais uma questão faço faço mais uma faço vamos 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 fazer mais uma fazer mais uma questão olha essa questão a solubilidade do AGCL em água pode ser determinada usando a constante de produto de solubilidade a expressão que pode ser usada para fazer essa determinação é oxi olha o que ele disse a solubilidade do AGCL em água pode ser determinada usando a constante do produto de solubilidade realmente a solubilidade pode ser determinada utilizando o que? o KPS a gente acabou de fazer isso ele só quer a expressão que pode ser utilizada para essa determinação olha eu vou pegar o AGCL vou fazer a dissociação AG mais e CL menos eu sei que uma pequena quantidade de AGCL se dissolve essa pequena quantidade eu vou chamar de S como a proporção é de 1 para 1 para 1 do INO AG mais também vai ser S do ANION CL menos também vai ser S essa olha isso aqui que a gente acabou de encontrar é exatamente o que? é a concentração é a quantidade de íons que eu tenho dissolvidos a expressão de KPS para esse sal vai ser a concentração do AG mais vezes a concentração do CL menos KPS vai ser S vezes S KPS vai ser S ao quadrado nosso S vai ser a raiz quadrada de KPS acabou se raiz quadrada de KPS gabarito letra D de Dinamarca eita que questão retada olha só o que a gente conseguiu nessa aula meu Deus do céu a gente conseguiu muita coisa nessa aula meu Deus do céu a gente conseguiu tanta coisa nessa aula que eu quero fechar essa aula com chave de ouro eu quero fechar essa aula com chave de ouro e eu vou fechar essa aula com chave de ouro com mais uma questão vamos fazer mais uma a última eu prometo eu prometo eu prometo é a última é a última tá vamos lá o sulfato de bário é usado pelos radiologistas como solução de contraste em exames radiológicos utiliza-se em geral solução saturada desse sal cuja solubilidade é de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro aí ele deu a dissolução do sulfato de bário e ele fala assim considerando que o limite de tolerância do íon bário no organismo é cerca de 7 vezes 10 a menos 3 mol assinale a alternativa opa incorreta a galera que faz FPS aqui em Recife né é muito habituada com essa ideia de incorreta né olha só letra A a adição de mais sulfato diminui a solubilidade do sulfato de bário opa olha só o que ele fala a adição de mais sulfato gente o que eu estou fazendo eu estou aumentando a concentração do sulfato galera quando eu aumento a concentração do sulfato eu desloco esse meu equilíbrio para a esquerda eu desloco o meu equilíbrio para a esquerda diminuindo o que? a solubilização diminuindo a solubilidade verdade lembrando que ele quer A falsa letra B o sulfato de bário é um material radiopaco sendo capaz de barrar os raios X verdade olha só o que ele disse o sulfato de bário é usado pelos radiologistas como solução de contraste em exames radiológicos como o sulfato de bário ele apresenta uma solubilidade pequenininha esse cara as partículas radioativas não conseguem atravessar ele então ele gera uma mancha ele gera uma figura por isso que a gente fala que esse material é um material radiopaco verdade letra C o produto de solubilidade do sulfato de bário é 1 vezes 10 a menos 10 ó ele está dizendo que o KPS desse cara é 1 vezes 10 a menos 10 espera aí como é que eu vou descobrir o KPS? fácil ele não deu a solubilidade a gente sabe que com a solubilidade eu consigo descobrir o KPS Flávio como? se ele fala que a solubilidade desse cara é 1 vezes 10 a menos 5 eu estou dizendo que apenas 10 a menos 5 mol desse cara se dissolve como a proporção é de 1 para 1 para 1 a gente sabe né? 10 a menos 5 do K tion bário 10 a menos 5 do ânion sulfato então o KPS vai ser igual a concentração do K tion bário vezes a concentração do ânion o que? sulfato o KPS vai ser igual a 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 o KPS vai ser igual a 10 a menos 10 opa 10 a menos 10 está o que? está verdade verdade então nosso gabarito só pode ser o que? nosso gabarito só pode ser letra D mas Flávio por que letra D? uxi olha só o que ele disse a ingestão de 100 ml de solução saturada de sulfato de bário pode ser letal olha só o que ele disse que a solubilidade desse cara né? é 1000 ml eu consigo dissolver no máximo 10 a menos 5 mol beleza? só que esse cara ele vai ingerir quanto? 100 ml 100 ml x esse x vai ser quanto? esse x vai ser olha só vai ser cadê? 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 diminuir né? 10 aqui eu vou ter que diminuir 10 aqui esse cara vai ser 10 a menos 6 10 a menos 6 mol ou seja 100 ml de sulfato de bário tem 10 a menos 6 mol ele disse que a tolerância é 7 vezes 10 a menos 3 gente eu tô ingerindo muito menos que a tolerância a tolerância é 7 vezes 10 a menos 3 eu tô tomando 10 a menos 6 tô tomando muito pouco tô tomando muito pouco não tô tomando acima então não pode ser letal tá falso gabarito da gente letra D de Dinamarca pronto pronto agora eu tô satisfeito fiquei satisfeito? satisfeito? a gente viu tudo do KPS ainda fizemos 4 questões caramba tô feliz com essa aula de KPS que vocês tanto pediram muito feliz muito feliz muito feliz mesmo galera um beijão no coração um forte abraço a gente vai conseguir já tá dando certo tchau tchau tchau